Aquela porta aberta foi eu quem fechei A velha amizade foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder Até a sua madre quem encerrou fui eu Doeu, eu sei, sofreu Doeu, eu sei, sofreu Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Vem os detalhes Nos detalhes da tua história É a E mais um silêncio decidi quebrar Fui eu Fui eu Só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Fui eu, fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu, não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Nos detalhes da tua história Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vais superar tudo o que viveu Em Deus Em Deus Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vais superar tudo o que viveu Rei Deus Rei Deus Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu E não entendeu Até porque estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Também nunca errei Amanhã me agradecerá Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história É a ca assistance da tua história Ai ENS Ah, 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 ah